A Ferrari de Schumacher, uma Ferrari que será leiloada na próxima serrana, está cotada num valor de mais ou menos 50 milhões de reais. Essa aí foi uma das Ferraris que ele conquistou o heptacampeonato. Olha, 50 milhões, um carrão desse aí... Daria para brincar, hein? É, porque sabendo que o Michael Moriano já fez a oferta dele. Ó, está vendo? Para quem pode, não para quem quer. Bom, vamos acompanhar. Semana que vem a gente traz mais notícias para saber quem vai ser o surtudo que lá em Genebra vai arrematar mais um veículo do campeão mundial, esse grande Michael Schumacher, também um dos grandes nomes, uma das grandes lendas do automobilismo mundial e uma escuderia que realmente é enigmática, a Ferrari. Que carrão, meu amigo, eu sou apaixonado, viu? Coração aí até na boca de ver um carro desse. Imaginar pilotar um trem desse, eu vou te falar. Nossa, que doidura. Muito bacana. Ficamos por aqui, Samuel Sintra. Amanhã estamos de volta com o nosso bloco de esportes no JR23. Abração. Um abraço.